Eu quero chamar, falar, Carlos Moura, secretário executivo da Comissão Brasileira, Justiça e Paz, órgão da CNBB. Meus cumprimentos às senhoras e aos senhores para dizer que estamos aqui para continuar repelindo aquilo que aconteceu há 50 anos passados, qual seja o AI-5, também estamos aqui para repetirmos que queremos sempre a prerrogativa dos direitos humanos, 70 anos de declaração comemorados nesta data. Mas é também preciso dizer que estamos aqui para a reafirmação de um compromisso, de um compromisso com a democracia, com o direito e com a justiça, mas também com um compromisso para a superação das desigualdades, para que possamos existir num país onde 1% da população detém a imensa maioria dos setores e do sucesso daqueles setores produtivos. Mas é também para daqui dizermos que estamos sempre preparados no sentido da superação, cidades de igualdade, também do racismo, do preconceito e das discriminações. Senhoras e senhores, nunca, talvez a responsabilidade nossa fosse tão grande, porque as urnas soberanas nos legaram, nos legaram algo que teremos que enfrentar, enfrentar nesta sala, nas cátedras, nas ruas, e em quaisquer lugar onde a democracia e o direito estiverem ameaçados. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada. 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 Obrigado.